Olha só, segura! Muitos anos se passaram E eu sem esquecer ela Às vezes choro baixinho Debulçado sobre a cela E assim vou levando a vida Que parece uma novela Não me sai mais da lembrança Os meus olhos não se cansam De olhar o retrato dela Atenção Partiu! É a Mara? É, agora é a Mara A igreja está errabada a igreja Não acredito não, pai A igreja está errabada Vá, quem é esse louco aí, tchê? Sou eu, o amansador de mulher Desde que a meu pai dizia Que eu não valia nada Por gostar muito de farra E de calço, de mulherada Mas na minha terra O que não presta não se cria E o que é bom já nasce feito Por mais que tenha defeito Tem tudo a ser vendia Fui aprendendo nas tia O quanto que a vida é bela E pode perguntar pra ela Sou mimoso das gurias Por todo o estado Sou respeitado Acreditem se quiser Gurias, tomem cuidado Com a amansador de mulher Gurias, tomem cuidado Com a amansador de mulher A amana não, o cavalo Do louro Tá do louro Tá do louro Furou todo mundo Furou todo mundo Acabou que eu disse Mudeguei na criança O que é isso? Ei O touro é explota Eu dizia Você brilha pra o pai O que é isso? A nada fez rabada A favorita A outra fez barrabada A favorita O que é isso? É a do outro lado! É a do outro lado! É! Foi ximando! E vai entrar um lourinho aí Cadê o louro? Lourão! Mas ele não chega aqui, ele tá aí não Tá aí não, lourão Cadê o nome do cavalo? Cadê o lourão? Tá aí! Tá aqui, ó Da cabeça aqui, ó Aí, tá aí, fica aí, ó É o troféu Abaixa um monte de manhã, troféu Essa é mesmo o troféu? É ou não é Loro Rai? Pode chamar a família, pode chamar Vá o cavalo, vá o cavalo, vá o cavalo É a chamada do Lula, é a chamada do Lula É a chamada do Lula É a chamada do Lula E Phing in a way I'm